o desativador não está mais sob sua guarda o desativador foi recuperado é um tiro na bunda do outro, não sei lá você deve recuperar o desativador um agente aliado restante aliados neutralizados e aí e aí e aí e aí o e aí defend a localização das boas preparando proteção contra a bala e aí parede reforçada armadilha montada dispositivo posicionado dispositivo em posição restam 10 segundos comunicar, a área da bomba foi comprometida só mais 5 segundos localizaram uma bomba armadilha na passagem afastar da área de explosão eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer já caí caminho bloqueado morri e aí e aí Fala na missão, aliados eliminados. Fala na missão. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Alvos detectados. O drone localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O drone localizou uma bomba. Atenando o drone de soca. Atirando granada de PM. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Atirando. 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 Boa de câncer preparada. Drone a fundo vapor. Boa de câncer preparada. Desativamento de bomba iniciado. Proteger o desativador. Último número de sobrevivente. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Defenda a localização das bombas. Preparando proteção contra mal. Os vinhos estão posicionados. Armadilha preparada. Mantenha distância. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Mantenha distância. Dez segundos e contando. Despertar. Só mais cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Ih! É o mesmo! EFOR a munição! Horrijalmente. Não sabe os guerras a entraria ainda. O que é isso? E aí 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 Resta um inimigo Um aliado restante. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitória aliada, Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitória aliada, 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 Vitória ali de choque o 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